Você vê que o negócio é premium, é diferenciado, né? 32 mais 32, XPG. 64 GB de memória RAM. Olha lá, olha lá, olha lá. Recordei. Olha, olha o tamanho dessa lapada aqui, velho. Já está uns pães ali. E agora o que falta a botelinha? Olha a botelinha, já se enviou ali também. Que lindo, cara. Um louco a botelinha. O blog. Salve, rapaziada, estou aqui com o Bloquito. Salve, salve, rapaziada. Bloquito, calma aí, aqui, ó. Bloquito. Ah, já estou vendo aqui um negócio interessante, viu, botelinha? Está vendo aí, né? Cara. Bem interessante. Olha que eu... Falar para você, Blocos, que eu estou sem palavras aqui, cara. Simplesmente, ó, eu diria, Blocos, olhando aqui por cima, que ele não errou em nenhuma peça, cara. Nada, nada, nada. Inclusive, nem no processador, tá? O louco. Ah, mas não pegou em 9. Não errou, né, Blocos? Você pode comentar. Esse processador é brabo, cara. Quer comentar aqui um pouquinho dele, ó. O i7-14700KF. Todo mundo sabe que é uma máquina, né? É um monstro. Precisa de 9, Blocos? Não precisa disso, cara. Você vai jogar, vai rodar ali seu CODzinho, seu Forza, qualquer coisa que você for jogar, não precisa do i9. Não precisa, mano. Pega aqui, ó, o i7-14700KF, que é muito brabo, já vai rodar de boca. Bradíssimo, cara. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer a montagem aqui da bloqueira. Mano, tem que voar, voar. Voar, voar. Que ele tá querendo urgente, e, né, a montagem realmente demora alguns dias, realmente, porque a gente faz montagem, teste, entendeu? Configura o sistema, primeiro desempenho, deixa tudo preparado, confere depois, então. Tem todo o procedimento aqui, pra, cara, a máquina sair daqui e ir pra sua casa. Só ligar na energia, né, Blocos? Só ligar e se divertir. Se divertir. E, ó, Blocos, já até apaguei a luz aqui, né, pra ninguém entender errado, né? Mas, ó, o que acontece? É o i7-14700KF, né, o 14700KF, processador maravilhoso, baita processador. Placa-mãe pra ela! Nossa, essa aqui eu nunca vi, Botei. Ai, ROG Maximus Z790 Dark Hero. Nossa, nomezão, né? Que nome é esse? Esse é o nome que o caralho... Só pelo nome você já percebe que o negócio é diferente. Placa-mãe maravilhoso! Nossa, placa-mãe ROG, velho. Nossa. Não tem o que falar, né, Botei? É só a qualidade total. A gente vai abrir... Cara, ó, vamos só mostrar a configuração primeiro, né? Vamos utilizar 32 mais 32 XPG. 64 GB de memória RAM, Botei. 64 GB de memória RAM, bravo, né? A gente vai mostrar que Intel é diferente de Ryzen, que você coloca 4 memórias e só vai funcionar em 3,500, 3,600, na verdade, né? Esse aqui não, rapaziada. Apesar de que a memória aqui, ó, quanto que é? 4,800. Ah, não, 6 mil. 6 mil megatransfers, né? Tá ali, marcada. Vamos ver se vai chegar em 6 mil mesmo, né? Será que é diferente da AMD? Talvez, hein? Vamos ver, né, rapaziada? Aí vocês deixem aí o que é melhor, hein? Intel AMD. Deixa nos comentários, tá? Eu sou o Team Blue. Você é o Team Red ou o Team Blue? Eu sou o Team Red. Team Red. Eu sou o Team Blue, tá? Team Blue. Bom, além dos 64 GB de memória RAM, vamos utilizar aqui uma fonte GX3, ó, da Cooler Master. 3,850, cara. Roxinha, ó. Roxinha. Tudo meio roxinho, né? Se você for ver, na verdade. É o meu roxinho, é verdade. XT, né? Que é roxa, a marca. 850, braba também, né? Com certeza. M2, ó, vamos utilizar de 2 TB. Brabo, né, mano? Você nunca viu também esse modelinho. Já tem um dissipador nele também, né? Já tem um dissipador. Brabo. E tem outro aqui, ó, acho que é de 1 TB. É um Kingston. É, tá aqui dentro, guardadinho, tá? Aquele modelinho famoso, se não me engano, que é aquele NV2. NV2, né? Isso aí. De Watercooler, vamos utilizar o Kraken Elite 360 RGB, que tem aquela tela maravilhosa. Você configura no NZXT quem? Mano, NZXT, velho. Um kitzinho com três fãs aqui, ó, RGB também, pra gente colocar na parte de baixo do gabinete, porque o gabinete, né, tem que ser também um brabo, né, cara? Tem que ser o NZXT também. Esse aqui é o H9 Elite, né, bloqueira? O vidrão aqui, ó, vidro na frente, vidro em cima, vidro do lado, a gente tirou pra dar reflexo, né? Nossa, mas isso, Botaninho, vidro em cima, como coloca o Watercooler aí? Então, depois eu vou mostrar pra vocês, né, com detalhes, mas a gente tira aqui, isso aqui, ó, peraí. Nossa, como é que me tira aqui agora? Aí, ó, tô mal posicionado aqui. Mas, enfim, ó, sai aqui, tá vendo, ó? E a gente tira essa grade aqui de acrílico, é um acrílico, tá vendo, ó? Ah, que da hora, cara. Tira aqui e instala por fora e depois coloca. Essa braba é indiferente, né? Ah, gabinete brabo é gabinete brabo, né, bloqueira? Tá ligado, né, mano? Esse aqui é... Esse aqui é o gabinete. O gabinete, cara. O gabinete do ano. Não vai querer me comparar... Tô falando que é ruim, né? Com Montec, mas, mano, isso aqui é outro nível. Montec também é bonito, né, Bloco? Eu falei Montec porque o Bloco ama o Montec. Só que, assim, são estilos diferentes. Mesmo sendo dois gabinetes brabos, é completamente diferente o nível, né, rapaziada? Também esse gabinete aí deve ser três vezes o preço do Montec, se não mais. Acho que até mais se bobear. Exatamente. E não vai querer me comparar aí. Ah, mas por que que não comprou o aquário Rise Mode aqui? Nossa. Meu Deus, cara. Vamos, né, vamos... Cada kit no seu kit, né? Cada quadrado no seu quadrado. Também é muito bom, fica bonito, né? A gente montou recentemente também um branco. Com o Rise Mode, né? Com a 4090. Com o Galaxy White Sound, né? Nossa, ficou bonito, hein, mano? Ficou bonitão também. Aero, né? Aquela placa também. Mas esse aqui é diferenciado, ó. Esse aqui vai ser um setup black, na verdade. Esse aqui é um all black, exatamente. Inclusive, acho que a placa mãe, né, deve ser black, né? Dark, hero, imagino. Super dark. Essa aqui é tipo, mano, aquela cor... Tem aquela cor mais escura, sabe? Que não atrai nenhuma luz lá e tal. Sei, sei. Que é a mais escura que tem, mano. Imagina se for assim. Imagina? Enveloparam até uma BMW com essa cor uma vez. Ela ficou toda escurona assim, ó. Nossa, ficou lindo. Da hora, velho. Ficou maravilhoso. Então, foi o seguinte, ó. Vamos deixar aqui as coisinhas já. Ah, e a placa de vídeo, né? É o... Esqueci, velho. A cereja do bolo. Principal aqui, né, Bloco? Esqueci, ó. Também, ó. ROGS, né? 40, 80, super... Qual? ROGS Trix Gaming. Ai, ai. É só MDXC, ROG, é... Cooler Master. Mano, só XPG. XPG, a data. Só coisa braba. Só outro patamar aqui. Só coisa fina do FINE. Vamos abrir aqui, então, ó. Bom, antes disso, ó. Queria avisar vocês. Se vocês gostarem de alguma peça daqui. Verdade. Vai estar na descrição aí o link com todas as peças. Se você quiser pegar uma peça, né, pro seu setup aí, cara. Escolher aí ou alguma coisa daqui ou qualquer outra coisa, né? A gente, cara, posta pra vocês. Tá aqui na descrição, né? Na descrição aí das peças, né? Mas tem também no nosso Telegram, né? Sim, tem o link do nosso Telegram. Vai estar no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então, você só entra lá. Cara, tem tudo de promoção. O Bloco de Viver de Car. Cara, mano. Bloco de Viver de Car. Tudo, tudo, tudo. Brabíssimo, rapaziada. Então, mano, bora montar. Mano, olha a apresentação, ué. É igual o nosso Note. O Notebook, né? Também era a ROG. Ó. Ele desce aqui, ó. A ROG é braba nessas caixas, né? Nessas embalagens, né? Os engenheiros, mano. Nessa experiência de unboxing deles. Eles não capricham só blocos no produto, mas sim na apresentação do produto. Na experiência, né? De você pegar o produto, abrir a caixa. Exatamente. Você vê que o negócio é premium. É diferenciado, né? Não é aquelas marcas que só coloca a placa mãe numa caixinha parda e... Coloca o plástico e... Olha lá. Com aquela espuminha vermelha atrás, né? Como tem muitas aí, né? É a marquinha que eu amo. Ó, olha isso aqui, Bloco. Nossa, que coisa linda. Mano, o peso. Eu vou até falar assim. Engolir essa lei pra não guspir nada aqui, né? Porque às vezes sai umas... Gostículas. Gostículas. Olha. Mano, de verdade, Blocos. Não, calma aí, ó. Liz. Faz o seguinte. Pega você a placa mãe e se liga no peso. No peso. Ô, louco, pode ser. Mano, olha o peso disso aí, cara. Isso aqui é uns 5 mil? Não. Que isso? Eu acho que, mano... Por aí, né? É, acho que por aí, velho. Caraca, pesado. Olha o peso. Mas também, olha isso aqui. Tamanho do dissipador. A dissipação que tem, né, cara? Maravilhosa, né? Nossa, tá maluco. Você é louco, mano. Essa é braba. Suprema. Bora montar, então? Suprema. Nossa. Mano, você é louco, né, Blocos? Ué, fala que isso aí não é um sonho de consumo, mano. Com certeza, né? Esse PCS é um com certeza um sonho de consumo, Botânico. Com certeza. NXC, é... Cooler Master, ó. Rock Strix, né? Tudo coisa top. Tudo, né, mano? Tudo maravilhoso. Devolver aqui pro Blocos, então. Mano, ó. Vamos apresentar aqui pro pessoal. Vou ligar aqui a lâmpada. Só pra mostrar aqui. Será que não cai na minha cabeça? Dá pra ver melhor? Dá pra ver, dá pra ver. Aí, ó. Calma aí que tem um reflexo ali, porque... Ah, sim. Isso aqui é... Mostra o reflexo, ó. Aqui, ó. Dá pra ver o seu rostinho. Fazer igual o Lohan Vittar, que fica mostrando a língua no reflexo. O pessoal fica comentando lá. E, mano, olha isso, cara. Temos aqui um super dissipador de VRN. Gigantesco. Com hatch pipe lá dentro, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Prateado, viu, hatch pipe? Prateado. Duas conexões aqui, ó. Duas de oito, né? No caso, dezesseis. Mano. Tem que ter, né? Placa mãe dessa. Tem um espelho aqui, ó. Não sei se... Acho que é acrílico. Será que é? É um acrílico. É refletido? É refletido. Aqui também tem... Olha o tamanho do dissipador de M2, velho. Olha isso aqui, mano. Acho que tem o quê? Uns três slots aí? Dois, três slots? É, eu imagino que sim. Ó, tem um aqui, né? Imagina. Em cima. Acho que uns dois aí, né? É, pelo menos. Pelo menos dois aí. Caraca. Junto aqui o chipset também, né? Tipo o chipset. Mano, absurdo, cara. Isso aqui, ó. Olha, até até, mano. Até a... Olha isso, cara. A traseira da placa. A traseira dela, velho. Olha isso. Tem o desenho aqui, ó. Dark Hill. Tem um backplate. Bonitão. Placa mãe com backplate, cara. Não deixa eu falar que é de vídeo, não. Diferenciado. Menstruosa. Eu vou deixar aqui com coragem, né? Vou deixar ela ali quietinha. Pra gente ver o que mais que vem na caixa, né? Porque eu tô curioso, cara. Não é possível que uma apresentação dessas... Só tenha isso, né? O manual. É o manual, é diferente. Caramba. Personalizado. Ih, é brilhante. É louco, cara. Céu louco, hein? Ó, os adesivão. Os adesivinhos, né? Vou deixar esse aqui pro dono do PC, né? Se ele quiser usar, né? É, se ele quiser usar. Se ele não quiser pra deixar comigo, né? Porque posso colar em algum lugar. Imagina. Uma cartinha, né? O cartãozinho padrão, né? Das coisas que vem com a ROG. É... Que isso? ROG is your... O seu acesso total para o paraíso. Paraíso dos jogos. Caramba, velho. Ai, dá pra ralar aqui, ó. Ganha alguma coisa, hein, velho. Bom, eu não sei o que ganha. Deixa nos comentários, né? Quem sabe o que ganha isso daqui, né? Não sei. Vai saber, né? Deixa nos comentários se alguém sabe, né? Uma surpresa aqui. Eu queria muito saber, né? Se alguém soubesse, alguém já usou isso daí, cara. Deixa aí que eu quero saber o que vem. Olha só, mano. Que louco, mano. É tipo um chaveirinho. Que legal, pô. Da hora, né, velho? Interessante, né? Nossa, veio cheiro de acessórios, né, Bruno? Nossa, muita coisa. Olha quanto cabos sata. Deve ter também anteninha Wi-Fi. Quatro cabos sata. Quatro cabos sata. Negócio de M2. Imagina que tem também antena. Isso aqui é pra RGB, cara. Diferente, né? Esse é um extensor. Extensor de RGB. Uma anteninha de Wi-Fi. De imã, né? Imagino eu. É, parecida com aquela que a gente viu naquele outro gabinete. É, que é branquinho, né? No branquinho. Naquele da Height. É, isso mesmo. HWT. Aqui tem, ó, pra ligar o painel frontal mais fácil, né? Já junta tudo, né? Já junta tudo. Já era. Mas não vai precisar disso aqui. E o resto são alguns detalhezinhos. Porquinha. Do M2. Borrachinha, né? Cara, completa, hein, mano? Um bravo. Completasso. Vou deixar já uma de M2 aqui fora. Umas duas, né? Que acho que a gente vai ter que utilizar, né? E aqui do outro lado. Olha só, mano. Tem mais borrachinha. Tem thermal pad, ó. Maraca. Que legal. Acho que na verdade é tudo de um lado. E tem um negócio aqui, hein? Caixinha misteriosa? Pen drive? Pen drive? O que que tem nesse pen drive aí? Que da hora, mano. A gente vai testar depois. Mano, vamos ver no final do vídeo o que que tem nesse pen drive. Será que é um pen drive? Tipo uma carteira de Bitcoin? Nossa, acho que não. Acho que não, né? Imagina. Mas o que que será que tem aqui, velho? Será que é só um pen drive pra você usar? Pode ser também, né? Tipo, ah, eles deram um pen drive. Quantos gigas será que é isso aí? Então, não fala aqui. Não fala, a gente tem que descobrir depois no final do vídeo. É, vamos ter que descobrir. Então fica aí, ó. Até o final do vídeo pra gente descobrir o que que tem. Inclusive, eu vou deixar ele aqui, ó. Plugado aqui. Ah, não vou poder plugar porque eu vou ter que tirar aqui esse negócio aí. Senão eu deixaria plugado já também. Então vamos deixar isso aí. E agora, mano, vamos montar, né? Vamos montar aqui essa belezura. Já que tem um backplate, já não vou colocar nada embaixo porque ela não vai encostar nenhum componente, né? Na caixa, ó. Já tá lindo. Dá pra ver aí, bloquito? Dá pra ver, ó. Certinho. Tá dando muito... Ou não? Tem o quê? O estourar? Não? É, não? Até agora não tá de bota, de bota. Então acho que eu vou deixar assim, ó. Vamos lá. O que tá dando muito é o reflexo, né? Por causa da placa em cima, sabe? Ah, tá. Quer que apague a luz? Apaga ela aí em cima. Vamos apagar, vamos ver. Aí, ó. Melhorou? Reflexo ainda vai continuar. Não tem jeito, não. Então, o que você prefere? Pode deixar com a luz. Então, fechou. Vamos lá, rapaziada. Se começar a estourar, eu aviso. É. Então vamos colocar aqui agora o processador. Vamos abrir aqui já a caixinha. Mano, eu vou montando assim, ó. Sem titubear. Vou... Diretão, assim. Sangue no zóio, né, Bloco? Isso aí, tem que ser, né? Sangue no zóio, ó. Ela tá com pressa. Exatamente, ó. Aqui, rapaziada. O processador, né? I7, I9 não vem com cooler box. Nem dá, né? Pra colocar cooler box nesses processadores. Nem dá. Já é um indício, né? Exatamente. Todos os cá, na verdade, né? Eles não vêm com cooler box, tá? I7zão aqui. Vamos abrir a caixinha. Aí, ó. Vamos abrir a caixinha. E vamos fazer a instalação aqui, né? O pessoal fala assim, Ah, Botânio, para de falar todos os vídeos, né? Como que está o processador. Mas, mano, tem gente que tá entrando nesse vídeo a primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez vendo o vídeo do canal. Aí, pra... Eu sei que a maioria, né? Já assiste faz tempo, né, Blocos? Exatamente. Mas muita gente... Bastante gente já acompanha. É. Só que muita gente tá vindo hoje. Então, eu preciso, né? Mostrar aqui, ó. A gente vai bater a setinha na setinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver, Blocos. Dá pra ver, dá pra ver. Ó, a setinha na setinha. Vamos tirar aqui, ó. O processo vai ficar certinho, né? Dá pra ler ali o texto dele. Nossa. Coloca aqui, ó. Todo cuidado do mundo. Todo cuidado do mundo. Não precisa fazer força nenhuma, tá, rapaziada? É só colocar. Solta ali que ele vai encaixar certinho. Já era, ó. Já tá colocadinho aqui. Agora, ó, é legal, né? Será que vai pular? Vai pular? Ah. Ah, soltou direto. Pô, Rog. Pô, Rog. O negócio mais legal, né? É assim, ó. Sabe? Tipo assim, dá um pulão. É legal. Então, já colocamos aqui nosso i7. Vamos colocar agora... As memórias, né? Nossa, é memória aqui que não acaba mais, hein, cara? É, no telê, né? De Dolce Channel aqui, né? Porque são quatro memórias mesmo. Exatamente. Quatro slots, vai usar tudo. Então, não precisa nem, ah, botando mais, qual que slot que eu coloco? Vai trocar todos. Simplesmente todos, né? Simplesmente todos. Vai usar todos aqui, ó. Vamos tirar primeiro aqui as memórias da caixinha. Vou deixar aqui, ó, pra você ir dando um foco nela aí, ó. E mostrando pro pessoal. Bonita, cara. Bonita, né, velho? Deixa eu ver se consigo mostrar pro pessoal olhar. Eu achei ela simplesmente maravilhosa, viu, Blocos? Então, a XPG, né? DDR5, padrão. Você foca. É, linda, né? Tô colocando isso em cima, rapaziada, porque tem o plástico, ó. Tá vendo, ó? Sim. Então, não vai riscar nada, tá? Bonita, cara. Linda, né, velho? Tem esse design dele com umas mistras. Tem um RGBzinho aqui no topo. Eu quero ver ela ligada, porque assim, né? Tem algumas memórias... Tem uma memória da XPG? Acho que é a Spectrix, que chama. Spectrix. É. Sei, sei. Ela não acende muito, não, velho. É aquela que tem um solzinho no meio? Não, não, né? É aquela que parece um diamante, sabe? Ah, sei, sim. Tá ligado? Ela não acende muito, assim, né? É mais ou menos, né? É mais um brilhinho meio fraquinho ali no diamante. Exatamente. Os detalhes. Então, assim, eu quero ver se essa daqui... Vai ter mais brilho. Se vai ter mais brilho, pelo amor de Deus, né, cara? Tem que ser, né? Não sei quanto que é uma memória dessas, mas... Ah, imagino que tudo isso aí, Boteninho, deve ter dado uns... Nossa, pra mais de mil reais. É, é verdade. Tudo isso aqui de memória, né? Acho que deve ter dado uns... Vou chutar uns mil e quinhentos antes. E deixa nos comentários quanto que vocês acham, né, que custou esse PC, que no final do vídeo a gente vai falar pra vocês mais ou menos uma média aí de quanto que ficou, né? Claro, pode ser que você tenha promoção e tal, mas, ó, olha isso. Nossa. O que é isso, Boteninho? Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Isso aqui, ó, o negócio é o seguinte. Vai colocar um negócio de placa de vídeo aqui. Como assim? Pra auxiliar, né, no caso, na eficiência energética da sua placa-mãe. Por quê? Essa placa-mãe é de super mega power alto desempenho, né? Sim. É feita pra você usar i7, na verdade i9, né? Pra você utilizar. E, mano, fazer o overclock pesado. E o overclock pesado, cara, aumenta muito. Exige muita energia, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, vai, de uma... Cara, eu vi isso, quem tava falando, acho que era o R2. Ele falou, o consumo energético de um processador, vai... Acho que eu não lembro o exemplo que ele deu, né? De processador. Mas você vai fazer o overclock, cara, quase que triplica o consumo de energia. Que isso. Então, tipo assim, uma fonte, vai, que você tava usando uma fonte de 600, vai pra, tipo, 1500, sabe? Tipo, você tem que usar. Então, depende do seu processador, é claro. Então, assim, aumenta muito, muito mesmo a carga. Consumo, exatamente. Pra justamente aumentar, né, a frequência do processador. Por isso que, assim, o que eu falo pra vocês, cara? Não tem isso em você fazer overclock, não, cara. De verdade, né? Porque o processador já vem muito forte e, cara, você vai precisar ter uma fonte monstruosa pra fazer a conta do overclock. Fonte de mil, mil, mil vezes. E olha lá, lá, lá. Veja bem, né? Deixa eu ver se tem um negocinho aqui, ó. Tem um colentinho? É, eu acho que deve ter. Mas eu não tenho... Não tem a... Ah, não tem não, na verdade. É um metal, ó, já, direto. Uhum. É direto a memória. Caraca, velho, que da hora, hein? Diferente. Vamos fazer a instalação aqui, então, das memórias, ó. Sempre tem um lado só pra você fazer a instalação, tá? Quando a parte de baixo não abre, né, o que eu sempre falo pra eles, a dica, blocos, ó? Primeiro vai na que não abre, né? É, primeiro na de baixo e depois na de cima. Entendeu? Fechou. Fica mais fácil. É claro, você pode fazer o contrário também, vai funcionar. Mas, assim você vai ter certeza, ó, que ela vai estar sempre instalada da maneira correta. Exatamente. Foi de um lado ou foi do outro? Fechou. Olha isso. Que lindo, cara. Aí, bate no box. Umas quatro memorinhas. Olha que coisa linda, cara. Mano, não quero pra mim esse PC, cara. Nossa, mano, é muito lindo, né? Conversar com o Dono Fácero, não quer deixar esse PC pra mim, não? Não quer deixar pra mim, não, cara? Eu faço Pix. Ah, tô brincando. É, parece, né? O Pix desse PC aí é potente, viu? Não tenho dinheiro pra esse PC aqui, não, cara. Eu ia pra esse PC aqui, não. Então, ó, beleza. Vou deixar esse aqui de lado também, já foi. Vamos colocar agora o bloquito, os M2, né? Dois, M2? Vou colocar os dois aqui, exatamente. Vamos lá, vamos tirar aqui, ó. O de cima, né? O dissipador? O de cima, exatamente. Ah, imagina, vai deixar o 2T aí, né? Que deve ser o mais top. É, é o que eu colocaria, né? O problema é que não vai dar pra colocar esse dissipador aqui, não. Ele já tem, né? Verdade. Aí, ó. Mas não tem problema, porque o dissipador dele é ativo também. É ativo, já. É top. Ah, mas eu botei ali como assim, ativo. É isso que você pensou mesmo, cara. Tem uma ventoinha. Tem uma ventoinha. Dissipador? Dissipador passivo é quando é assim, ó. Só dissipador, não tem nada, entendeu? E o ativo é assim, rapaziada, ó. Quando tem uma ventoinha que gira ali pra... Exatamente. Não só o dissipador, mas tem também... Ah, não. Ou a data. Ah, não, cara. Ou a data. Ah, não, velho. O que que é isso aqui? Pra quem não entendeu, né? Bloco, tá vendo? O pessoal inventa cada uma, né, velho? Quem coloca um negócio de energia de SATA no SSD M2, cara? Pô, você tá com M2, é tão delicioso que você não tem que colocar SATA, não tem que colocar nada, sabe? Aí eu vou lá e coloco um SATA do M2. Com cabo preto e vermelho. Por que que não vai tudo preto? Só um detalhezinho branco. Pra saber qual o negativo positivo, tudo bem. Precisa saber. Mas, mano... Ah, bloco. Vai ficar de ponta cabeça ainda, velho. Ah, será que vai caber? Ah, cabe. Cabe. Putz. Aí ferrou, hein, cara. Aí ferrou, hein. Fazer o que, né? E eu vou passar esse fio na onde? Enfiar na cabeça de quem inventou isso aqui, né? Enfiar no nariz dele, velho. Porque não é possível, cara. Não sei, na verdade, onde vai passar. De verdade, né? Não sei. Será que eu ia deixar ele aqui de cima mesmo? É, gente, em 5? Acho que é Gen 4, né? Gen 4. Ah, Gen 5. Gen 5? Vai ter que deixar. Que é o slot Gen 5, né, cara? Exatamente. Então, cara, não vai ter muito o que eu fazer aqui, tá? Eu vou ter que deixar ele aqui em cima mesmo. Talvez ele vai esconder ele um pouco depois. Nossa. Deve ir na montagem. Pior que eu vou te falar o negócio, viu, blocos? É difícil dele por ele, porque ele tem, tipo, um backplate aqui também, ó. Nossa, dos dois lados, né? Tem o maiorzão, o dissipador, com a aventura, e embaixo também tem o backplate dele. Pô, o que que os caras estavam pensando na data? De verdade, a data. O que vocês estavam pensando? Que a gente ia colocar esse M2 na onde? Não, então... Ia colocar numa placa-mãe que não tivesse nada? Será que tem alguma coisa a mais além da aventurinha? Porque, normalmente, quando é só a aventurinha no dissipador, tem aquele conexão do System Plan, né? Que você pode conectar lá com a placa-mãe, no PWM. Mas, talvez, isso seja uma coisa a mais, né? Por isso que eles colocaram esse SATA, talvez. Será que tem algum LED, um RGB? Então, geralmente, o que acontece? Quando é SATA assim, não controla. Não controla, tá. Vai ficar girando... Infinito. Infinito no máximo, entendeu? Então, putz, e agora, né, cara? A gente tem que... É, não sei. Acho que vai ter que descobrir mesmo. Não é? Vai ter que deixar aí pro lugar pra ver o que que acontece com o SSD. O problema é, mano, travar isso aqui aqui, ó. Que não dá, ó. Tem como? Não dá pra travar por causa do backplate. Tá vendo? Não dá. Não dá nem pra apertar, ó. Eu não entrava. Que é muito grosso, entendeu? Talvez tenha que tirar, mano. Tirar o dissipador? Tirar o dissipador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que a gente faz e a gente já volta aí, fechou? Aí, ó, bloqueira. Tem que tirar, né? Tem que tirar aqui o termopédio. Porque senão não vai... Dá pra encaixar o SSD no esbote. Tira uma bolinha de... Uma bolinha. Duas bolinhas. Duas bolinhas certinho, né? Que bonitinho. Quer pra você ter presente, blocos? Eu não. Olha lá. O termopédio... Tudo... Distinguido aí, sei lá. Parece um trailer, né? Eu chego lá de trailer. Parece mesmo. Nossa, eu tô com vontade de pegar um trailer. Bom, dá pra gente tirar aqui agora. Vamos ver se agora vai encaixar, né? Agora dá pra gente colocar aqui, ó. Uma travinha? Vamos ver se agora vai. Agora vai. Ele tá muito alto, né? É, ele tá muito alto. Vamos lá. Baixa. Aí, aí, ó. Ah, agora foi. É, agora foi. Beleza. Isso aqui, mano, eu vou ter que... Sei lá, eu vou ter que passar por aqui, ó. Imagina. Pelo lado, meio que atrás. Ou por aqui, ó. Esse é até por baixo, ó, pra você. Por aqui? Se é a placa de esconder. É, também, né? Ficar na frente, tá a grana dela, né? Fazer assim, né, ó. Pode ser também. Ou por baixo do... Será que se parafusar? Por baixo do... Por baixo do... Desse desfavador aqui. E aí, passa por aqui. Vai ficar um rabichinho assim, ó. Aí, cara, é a vida, né? A vida não é... A gente tá minimizando... A vida é dura. O estrago, né? Minimizando a cagadinha aqui da data, né? É a data. Ou eu posso passar aqui também, ó. Será que chega até lá? Ah, não vai chegar até lá em cima. Não vai chegar. Que dó, hein? Ia ficar perfeito ali também. Certeza. Bom, então vamos tirar aqui agora esse backplatezão aqui. Desfavador, exatamente, ó. De M2, né? Gigantesco. Vamos ver quantos M2 que tem, né, Veloc? Fábio, você acha que são quatro nessa parte? Um aqui. Dois aqui. E eu acho que tem um outro aqui. E agora? E agora? Eu acho que... Será que tem mais? Eu acho que são quatro, né? Olha lá. Aí, ó. Um, dois, três, quatro. Cadê? Ah, é. Um, dois, três. Nossa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa. Olha, você que tinha mais, Veloc? Cinco slots de M2, cara. Que isso, cara. Que isso, velho. Imagina eu colocar uns cinco M2 de quatro Tera aí. Meu Deus. Armazenamento infinito. Nossa, é verdade. Nunca mais. Não precisa mais de nada, né? Olha lá. Ah, tem o outro, né? M2 também. Vamos tirar aqui agora. Tem o Thermal Pad, hein? Tem o Thermal Pad aqui. Grabo, né? Uns três primeiros ali tem o Thermal Pad já. Então, diferente. Os caras... É. Tem que ser, né? Top, né, Veloc? Placa-mãe dessa. Placa-mãe topzera, Velocinha. Aí, ó. Eu tenho a travinha também. Eu acho muito prático essa travinha. Muito bom, né, velho? Melhor do que ter que parafusar. E perde o parafuso. Perde a porquinha do negócio. É, deixa o parafuso na caixa da placa-mãe, joga a caixa fora e nunca mais consegue colocar. Tem que comprar um novo. Aí o M2 fica solto, ó. É. Então, vamos parafusar aqui de volta agora, ó. Beleza, rapaziada. Então, assim que vocês vão montar o PC, é um brabo, tá vendo? Não, bom toque de volta. Sempre vai ter umas doideiras no meio do caminho, como vocês viram aí, né? E agora? O que que faz? Um imprevisto, né? Só que, cara, você tem que dar o pulo do gato aí, né? Tem que dar o pulo, dar um jeito, né? Agora isso aqui a gente guarda aqui, ó. Eu não vou conseguir colocar exatamente, né? Do jeito que veio, né? Eu também não... Tem que ser a precisão do robô. Eu não sou uma máquina, né, rapaziada? Eu não sou um robô, tá? Eu fiz o negocinho lá de, sabe, Captcha. Captcha. Eu descobri que eu não sou um robô, então tem como deixar perfeito também, né, cara? Você fez também? Eu já fiz isso também. Então. Quando foi baixar a memória RAM. É, quando foi baixar a memória RAM, instalou. Vai baixar a memória RAM no PC, baixar a placa de vídeo. Então, beleza, ó. Já instalamos aqui, cara, processador, memórias M2. Agora vamos colocar no gabinete, né? Já vamos colocar no quê? Colocar no gabinetão, exatamente. Aqui as porquinhas, imagina que já esteja tudo no certo, né, os passadores. Vem meio padrão ATX já, né? Não é. Como foi o seguinte, deixa eu abrir aqui a parte de trás. Ah, e ó, eu vou mostrar. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. O que que você vai mostrar aí? Essa tampa aqui, ó, ela é toda furadinha, ó. Nossa, que bonitinho. Lembra muito a frente de alguns gabinetes da Deep Q. É. Até da NGST também. NGST também, sim. Mas é que eu lembrei de um gabinetes que veio na cabeça, na hora. Bonito, né? O NGST, se eu não me engano. Bonito, né, Blox? Fala aí. Cara, muito bonito. Além de ajudar no fluxo de ar também no gabinete. Exatamente. E ajudar a entrar poeira também. É. Infelizmente, né? Mas tem um filtro, né? Tem um filtro. É que filtro já sobe, né? Ah, filtro não segura. É, entra poeira, mas vai ficar um filtro também, né? Mas ok. Beleza. Dá uma ajudada. Ajuda, exatamente. Então, ó, deixa eu só tirar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou tirar a caixinha. Tem uma porquinha aqui. É, uma porquinhola, pra colocar SSD. Brava. Ó, não. Vem a caixinha, né, com os parafusos também. Vem um... Vem os fãs. Como que chama? É... Controlador de RGB, sabe? Depois eu vou mostrar com mais detalhes. É. Vou mostrar com mais detalhes a parte de trás aqui do gabinete. Mas antes, deixa eu colocar os parafusos aqui. Vamos... Pegar os parafusos, né, Marquinhos? Exatamente. Sem parafusos a gente não prende na coca-mãe, né? Coloca a coca-mãe. E olha só a NZXT, cara. O capricho. Nossa, vem um... Parece... Sachezinho. Sachezinho de... Doce de leite. É, tipo... Doce de leite, sabe? Doce de leite que vem cheinho, né? Aí tem que destacar? É. Mel também, né? De mel, de doce de leite. Caraca. Aí, ó. Vem Hellerman também, cara. Os caras... É o capricho, né? É, velho. Nem que NZXT podia patrocinar a TJ, né, velho? Imagina. Pô, cara. NZXT não quer, rapaziada. NZXT não gosta aqui da TJ, né? Por isso que eles não patrocinam. Então, vamos deixar nos comentários aí, né? NZXT patrocina a TJ. Patrocina a TJ, pô. Por favor, né? Pelo amor de Deus, cara. Nós gabinetão bravo, watercooler. Não consegui. Não consegui segurar. Deu e corta. Tem o NZXT, patrocina a nós aí, pô. Olha o louco, cara. Só os PC brabo aqui com o NZXT, né? A gente elogia tanto porque realmente é bom. Porque tem qualidade, né? Exatamente. O que é ruim... O que é ruim, né? Pra ninguém comprar errado, né? Esse é o problema da internet, né, rapaziada? Todo mundo fala que as porcaria é boa. Aí todo mundo compra, se ferra em casa. E fica chorando, né? Por isso que a gente gosta de falar a verdade aqui, né, Bloco? Exatamente. Tem que ser sincero aqui. Verdade verdadeira. Verdade crua. É bom, é bom. É ruim? É uma porcaria. É assim que funciona. Só que aqui não tem nada ruim, não, viu? Aqui, cara... E não é também aquela história, né? Tipo, ah, você tem que comprar coisa cara, absurda. Não é isso. Não é tudo que é barato que também é ruim. Por exemplo, a gente trouxe ontem o quê? Uma placa-mãe. Uma placa-mãe. Braba, hein? Uma BQ50. Baratinha. Mais barata do que todas. E é a mais braba. E a mais braba, cara. E a mais braba, cara. No preço dela, cara, é mais benefício. É, porque aí o pessoal vai ficar falando assim, Ah, mas tem vídeo meu, negócio só de IPC rico. Não, cara. Tem coisa boa, barato também. Exatamente. Então presta atenção no vídeo que a gente gosta. O que você tem que prestar atenção é no custo-benefício que você tá tendo, né? Exatamente. E é só prestar atenção nos nossos vídeos, cara. A gente explica pra vocês, cara, a gente dá pra vocês de mão beijada aí, ó, né? Tudo que vocês precisam saber pra montar o seu sonho, montar o seu PC maravilhoso, né? Que é o que a gente mais gosta, né? Exatamente. Pô, cara. Ah, então. Vamos lá, então. Vou colocar no gabinete. Vou colocar no gabinetão. Dá pra pegar assim ou você prefere que deite? Não dá pra pegar assim. Dá pra pegar assim? Então fechou. A coisa é uma do lado ali e depois dá pra pegar outro ângulo. Belezura. Então eu vou fazer o seguinte, cara, ó. Vou colocar aqui a placa-mãe. Já vou preparar aqui o parafuso, né? Porque essa placa-mãe é pesada, cara. Perigo. Pesada, perigosa. Será que você vai conseguir colocar ali, Botana? Acho que sim, vamos ver, ó. Que é pesada, né? Acho que sim, ó. Deixa eu só colocar aqui. Não pode cair o parafuso, beleza. Toda calma do mundo. Toda calma. Porque esse gabinete, ele ajuda a gente também, né? Porque ele tem um engatezinho ali na porquinha, sabe? Deixa eu ver se ela vai encaixar. Encaixou, beleza. Aí, ó. Entrou. Foi? Olha, entrou. Encaixou. Tá vendo? Mano, você viu que era 5kg, né, Brocos? Uhum. Olha aqui. O que ele tá segurando? Ô, louco, Botana. É coragem. O cara tem coragem. Esse cara confia. Tem que confiar muito. Tem que confiar muito, rapaziada. Deixa eu só dar uma direitada aqui, ó. Vai entrar o parafuso certo, né? Senão vai entrar tudo torto. Aí não dá, né? Entrou torto, já era, né, cara? Fica feio depois, né? É. Aí ele não gira mais. E fica meio solto também, né? Fica solto. Ele não vai até o final. Não vai até o fundão. Vai ele, né? Os caras vão falar. Tem certeza. Vai ele, vai ele. Então, colocamos o parafuso. Já tem aqui o indicador ali, né? Que trava ali pra gente a placa-mãe. Perfeito. Não vai fazer isso em casa, hein, que eu fiz, hein? Pelo amor de Deus, hein, cara? Aí derruba a placa-mãe. É. Quebra tudo. Aí vai falar, mas o TJ tá feio. Não, mano. É, mas aí? Eu tô fazendo aqui porque eu sei que o negócio fica, né? Até a experiência, até a prática amanhã. Quanto tempo, né? E caiu ali porque tá sem imã, né? O pessoal falou assim, ah, imanta e tal. Rapaziada, essa pecinha que a gente tem, ela não imanta por jeito nenhum. De jeito nenhum. Não ficha, a gente até se tentou, né? Não sei o que que é isso aqui, já tentou. É outro material. A gente tem aquele magnetizador lá, mas não adianta, cara. O pessoal falou assim, usa o magnetizador e tal. Mas não adiantou, essa aqui vai, ó. Mas aquela ali, a pontinha não vai, cara, infelizmente. E é só essa que não vai, infelizmente. Tipo, as outras que é menorzinha, elas vão, elas funcionam. Engraçado, né? Engraçado. Então, ó, coloquei aqui já o parafusinho, ó, em cima e embaixo. E vou colocar agora na última ali também, tá? Aí pode, sem medo, deixar a placa-mãe no gabinete. É, agora já tá com... Não vai cair nem com o parafuso. Já não cai mais, é, mas com três é impossível, cara. Se você conseguir derrubar a placa-mãe com o parafuso... Parabéns. Parabéns, cara. Manda um vídeo aí que eu quero dar risada. Então, ó, pronto, rapaziada, ó. Tá aqui, depois esse cabinho a gente passa... Ai, cuidado de ter já passado, né? Esqueci, né? Vamos fazer agora, né? Dá pra tirar um... Aí, ó, essa chave não vai. Tem que pegar a pontinha pequena dela. Vamos tirar aqui, só pra gente já passar, rapaziada. Aproveitar que não tem nada na frente, né, Brocos? É, porque depois vai colocar a placa de vídeo, as coisas aí... Exatamente, aí é pior, né? Aí complica. Deixa eu colocar. Passar esse cabinho aí que... Nossa, sacanagem esse cabinho, né, Botelinho? Sim. A data acho que... E eu acho também... Que eu esqueci de tirar o serinho azul aqui do backplate. E aproveita e já tira aqui, ó. Ah, é verdade. Ó, tá vendo? Já vem, viu? Já veio, ficou mais uma vez. Tira só esse, né? Porque é o que tá usando. É, o resto não vai usar. E agora a gente passa... Ô, filho da mãe, fica aí. Aí agora a gente passa aqui assim, ó. Dá pra prender um lugar aí? Um por aqui, ó. Ah, entendeu. Fazer o caminho. Ó, por aqui não dá. Porque aqui tem um negocinho. Aí vai ter que fazer a trilha aqui, ó. O caminho das águas, legal. É. O caminho das serpentes. Aí, ó. Deixa aqui. Vai ter que ficar ali embaixo. E aí a gente passa... Exatamente. Aí tem que deixar meio... Um jeito de você mexer muito pra quando colocar, né, o dissipador? Sim. Aí vai ficar sabendo. Não vai sair de jeito nenhum. Bonitinho, né? Beleza. Só colocar agora. A gente coloca aqui. E aí agora dá pra gente ser feliz, cara. Aí, ó. Candy. Olha isso que da hora, hein, cara. Acompanhando aí uma montagem de um PC brabo, né, Bloco? ZXT, ROG, Cooler Master. Um louco aí. Só aqui na TJ, né, Bloco? Com certeza. Que da hora, cara. Muito bom. Só pra você botar. Eu acho que eu nunca vi um PCzão desse nível, assim, tipo... De só peça de qualidade mesmo, tipo assim. Tudo, 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 né? É, realmente é bem difícil mesmo. É errado. Talvez tenha passado o quê? Talvez um tempo atrás, uns meses atrás, mas... É. Já teve, mas, mano, eu vou falar pra você. É difícil o cara acertar como ele acertou aqui, né? Claro, o investimento foi maior, né, obviamente. Certeza, né? Mas, mano... Todas as peças são premium, né? Dor de cabeça aqui, Bloco. Nunca vai ter. Nenca. Ó, tirar essas coisinhas aqui. Sem contar que todas essas peças, né, tem... Garantia, né? É. E a Garantia Braba, né? É verdade. A marca também é top, né? Você paga pela qualidade e paga pela garantia também, né? Vai ser muito difícil ter que usar a garantia, mas se precisar... Tem essa também, mas se precisar... Você tem. Em 0,01% dos casos, né? Exatamente. Você tem aí tranquilamente. Então, ó, prontinho aqui, ó. Já tá a placa aí no gabinete. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar o painel frontal, pra depois a gente já colocar a fonte de energia, water cooler e placa de vídeo. Quero ver como vai ficar. Olha lá, Bloquito, colocamos aqui já o painel frontal, né, ó. Brabo, hein. Agora chegou a hora da... Fontezona. Absurda. Fonte, uuuh, ó. Olha aqui. Lermaster. Um manual aí, né? Um manualzinho, pá, pá, pá. Explicando. Lá, lá, lá. Espuminha. E aqui tá brabo, hein, ó. Coisa linda, né, cara? Os caras capricham. Olha só, mano. Tá bonita, né, essa furação dela. Caramba, velho. Ó. Tem um bagulho roxo aqui, um detalhe roxo. Aqui também, ó. Detalhe roxo. GX3. Caramba, hein? É GX também, aquele modelinho aqui lá embaixo? É tipo aqueles GX lá, sabe? Só que esse aqui é modelo novo. Olha aqui o... Nossa. O dissipador. O... Cobre? Cobre? O que é isso? É um metal. Um metalzinho, né? É, só que ao invés de ser prata, eles pintaram de roxo. Caraca, os caras personagens tudo de roxo, né? É, então, aqui, ó. Só essas entradinhas aqui que eu não gosto muito, que é diferente, né? Diferente? Preciso do bem. Ah, tá, entendi. Em vez de ser uma pequenininha assim, ela é grandona, né? Preciso do bem, ó. Ah, mas é um detalhe também, né? Um detalhe, é. 80 Plus Gold, né, no caso. Tem que ser, né? Fonte Brava. Brava. Já tem o PCI 5.0, né? Exatamente. Fuma do lar. Vamos colocar aqui, ó. Que linda. Só a fonte ali ficou bonita. Só de colocar a fonte ali ficou bonita. É verdade. Ficou bonita mesmo, né, Brox? Cara, realmente... Ó, tem um trilhozinho aqui, ó. Chique, né? É um suportzinho, né? Um cachorro ali. Nossa, mano, bonito, hein, cara? Certo. E aqui vem... Ah, o PCI, o... 5.0. Oxi. Será? Você viu isso? Ele é dobradinho. Olha lá. Poxa, 450 só. Mas tudo bem, né? Ué, o outro é quanto? O outro era 600, lembra? Hum, verdade. Mas será que vai funcionar? Acho que vai, sim. Caraca, velho, que da hora, mano. Tem uma na fonte? Ela é toda reforçada, ó. Tá vendo? Até o que é normal, ó. Ele é cabulosão, ó. Olha só. Ele é modificado, parece, né? Diferente, né? Da hora, diferente. Eu quero ver como vai ficar plugado, né, Bloquito? Espero que fique mais bonito, né? Ah, acho que vai. Imagina, vai ficar assim, ó. Dobradinho assim, nossa. Dobradinho, ó. Tá bonito. Ah, quero ver. Eu deixei já do lado aqui que a gente vai utilizar, né? Fondo de energia, deixa aqui. Vai, vem 5 aqui, ó. Se você perder 1. E aqui vamos separar os cabinhos que a gente vai usar, né, Bloquito? Geralmente, o padrão, rapaziada, é o seguinte, ó. O que a gente usa geralmente? Acho que o ideal, ó, é deixar... Esse aqui é da placa-mãe. É, CPU, ó. CPU vai usar dois desse. Acho que será que... Acho que não vou pôr não, viu? Ah, tá. Acho que não. Não vai precisar. Não vai ter nada a mais, talvez, conecte aí que vai precisar disso. SATA vai precisar, então a gente vai deixar pra ligar isso aqui, ó. Controladora? Controladora. PCI Express da placa de vídeo, vai ter que usar pra colocar ali na placa-mãe. Ah, verdade. Que ela tem a conexão. PCI Express. E vamos buscar aqui, ó. Aqui, ó. Mais um CPU. Cadê da placa-mãe? Cadê da placa 24 pinos? Aqui, ó. 24 pinos, né? Padrão zero. 24 pinos, acho que é isso, cara. O restante a gente deixa aqui, que a gente não vai utilizar, tá? É, fica guardadinho aqui. Se futuramente for fazer um upgrade, né? Se precisar, né? Exatamente. Tá guardado. Tudo bem, certo. Tem tudo aqui, né? Vamos plugar agora na fonte, ó. Vou aqui. Se for fazer um upgrade, é bom, né? É. Upgrade desse PC. Upgrade do quê, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Ó. Já tem uma 80 Super, um i7-14700KF. Precisa do mais o quê? Precisa maravilhoso, né, cara? É, daqui a alguns anos, né? Imagino que dê pra trocar uma placa de vídeo. Acho que só isso também, né? Mas acho que vai utilizar o meu cabo ainda. Ele lá, é. Certeza, 12 volts, né? 12 volts, esse é o meu padrão. Então vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro os outros, né? Que é mais fácil, porque eu vi aqui que o 24 pinos fica na frente, né? Deixa eu pegar aqui os meus parafusos. Prender a fonte, né? Prender a fontezinha, senão ela vai também sair dali, né, bloquito. Vou colocar aqui os quatro pininhos. Aí, olha lá. Brabo, hein? Tá brabo, cara. E outra, essa fonte sendo roxa, combina com a NZXT também, né? Combina. A NZXT é um pouquinho roxo, né? Com a estética, né? Exatamente. E se você for ver, até a caixa do NVMe era roxa. É verdade, até a caixa do NVMe, pode crer, tem razão. Tudo meio combinando. Então, vou colocar aqui o PCI Express, ó. Vamos colocar o 12 volts primeiro, vai? Toda hora, coloca uma, vamos colocar outra, vamos colocar outra. Sempre indeciso, ó. Vamos colocar o 12 volts aqui primeiro, né, rapaziada? Colocar essa partezinha, ó, um PSU, né, no caso, que é para ligar na fonte, exatamente. Ó, um Power Supply Unit. Aí, ó, deixa aqui. Beleza. Belezura, belezura. Aí em cima, vamos ligar um, é... Esse Express, no caso, para a gente ligar na placa-mãe, tá? Essa é nova, hein, Botelho? Essa é nova, hein, Bloggs? Nunca tinha visto uma placa-mãe que você não tem esse Express. Nunca viu, né? Só essa aí, né? Só a braba, a rogue. A braba, né, mano? Não tem jeito. Aqui também 24 pinos, né, ó. Então, coloquei aqui 24 pinos, né, e tal. Vamos colocar agora o CPU, né? Aqui atrás, ó. O de CPU aqui também. Mais um de CPU, porque você está falando que a manhã são 16, né? São duas de 8, né, rapaziada? Bastante. Pegue energia, hein, cara? E agora um satinha aqui, ó. Satinha. Para completar, né? Para completar, ó. O combo ali dos carros. Já era, agora é só a gente plugar. 5.0 também já está, né? Já está aqui, ó, já coloquei, ó. Ops, aqui, ó. Ah, beleza. Tortinho lá, ó. Da hora, né, mano? Diferente. É diferente, né? Vamos ver como vai ficar a estética. Acho que vai ficar bonito mesmo. Acho que vai ficar bonito. Também é. Vamos ver. Sempre que inventa assim demais também, né? Às vezes não é tão... É. Ninguém está na mesma onda, né? De ser... Exatamente. Mas vamos confirmar. Então, agora, vamos pegar aqui, ó. Os da CPU, ó. Já vamos passar aqui, ó. Para a gente já utilizar aqui. Depois a gente organiza, tá? Deixa eu virar aqui. Gabinete também. Para mostrar. Vou mostrar melhor, exatamente. Oxi. Esse gabinete é pesado, arrasado. Vocês vão ter ligado, velho. Também é a tamanho do gabinete. Nossa. Gabinete gigantesco. Com qualidade, né, cara? Tem que ser pesado mesmo. A gente já tinha visto aquele H9 Flow, né? Que era o gabinete da XXT também. Exatamente. Mas esse é o H9 Elite. Esse é o Elite. Esse aí é o mais bravo. Esse é o elite-aço aqui, ó. Bravo. Aí, ó. Colocamos quatro aqui. Mais quatro agora também. Quatro horas da tarde, hein? Aqui agora. Nossa, difícil de pôr, hein, cara? Ele é muito apertadinho. Aí, foi. Foi. Beleza, ó. Colocamos dois aqui. Fez, ó lá, ó. A travinha. Fez o clac e clac. Fechou. Então, cara, agora... Deixa eu já passar o 24 pinos aí pra esse lado, ó. De padrão, né? Todo gabinete da XXT tem esse negócio. Exatamente. De... Não sei pra que que serve. Isso aqui é muito comum, eu vejo, em todo gabinete da XXT. Essa parte aqui, sabe? É meio padrão deles. Acho que é padrão, exatamente. Acho que eles adotaram um padrãozinho. Pra meio que dar uma escondidinha, né? Só pra você, eu acho que é mais uma característica deles pra, tipo assim, marcar, sabe? É, saber que é dele, né? É NXXT. Só de olhar isso aí, você já sabe que é deles, né? Já sabe que é NXXT. Acho que deve ser algo assim. Porque todo gabinete tem. Fica bonito falar pra você, né? Diferente, né? Aqui, no caso, é acrílico, ó. Acrílico, tipo um... Black Piano, sabe? Aham. Ah, fica legal, cara. Fica bonito. Não sei se eu gosto, se eu detesto. Ruim é pra... Mexer, né, aí perto? É. Olha lá, tá vendo? Soltou o plástico? Olha como que ele é. Um Black Piano ali, né? Aqui não vai dar pra... É, daí dá pra ver. É um Black Piano. Peguei o reflexo daqui. Aham. Olha lá. Da hora. Não foi de nada. Bacana, bacana. Legal. Vamos continuando aqui, né, rapaziada? Então, já ligamos tudo bonitinho. Pelo painel frontal, né? Painel frontal, ó. 3.0, 3.2, 3.1, né? O que for. O SBC. O SBC, 24 pinos. Ah, vamos ligar agora aqui o da placa de vídeo. É o PC Express, né? É, o diferentão aqui, ó. Diferenciada. Diferenciada. Tipo, de onde que eu vou passar ele aqui? Ia esquecer, né? Porque não é normal. Não é normal, exatamente. Tem um PC Express ali. Quem que iria... Ia prever essa? Quem que iria prever? É, a placa-mãe aqui, cara. Se, né? Inovou. Inovou. Não sei se inovou, se, né? Não sei se... Não sei também se eu gosto disso ou se eu não gosto de Roblox. Sinceramente, cara. Dá medo, na verdade. Só pra quem vai precisar mesmo, né? Será que funcionaria sem esse PC Express? Acho que funcionaria, com certeza. Igual o 8 pinos e o... Só aí, tipo assim, vamos supor, ah, se faz um overclock e tal. Eu vou colocar, cara, porque... Vai saber, né? O computador é da pessoa que comprou. É da pessoa, exato. Se ela quer fazer overclock, se ela quer queimar tudo, né? Se ela sabe fazer overclock, vai fazer um overclock da hora. Aí é uma escolha dela, né? Exatamente. Aí já deixa prontinho, né? Exatamente. Porque também não faz mal nenhum deixar se não for usar também pro overclock. Não faz mal, exatamente. Porque, tipo assim, se precisar de mais energia, tem pra mandar. Tem. Se não for utilizar, ela não vai mandar, entendeu, rapaziada? Certo. Então, ó. Cara, bonitão, hein, Blocos? Isso, ficou legal, hein? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou só dar uma pequena organizada ali atrás e eu já volto a mostrar instalando o Watercooler. O Watercooler bravo. Bora, então, aqui agora na parte do que, Blocos? Nossa, o Watercooler, cara. O Watercooler, aqui, ó. Que é um destaque aqui na build, né? Nossa. Em DXT Elite. Kraken Elite. Lindo, maravilha. Que manualzera, né? Todo mundo conhece, né? Kraken Elite. É o brabo. Tem umas fãs... Ah, as fãs vai combinar com as fãs do gabinete, né? Que a gente vai colocar ali a mais, né? Sino parecido, né? Core, né? As... Deixa eu pegar aqui, ó. Parecidinha, né? Parecidinha. Depois a gente vai tirar as fãs, né? Pro pessoal ver. Sim. Vai ver bem parecido. Cara, então vamos fazer, ó. Vamos tirar aqui uma fã. Outra fã. Tira aqui uma fã também. As três fãs, né? As três, exatamente. O Watercooler 360, né? E agora vai dar pra você mostrar, né, Blocos? Ah, cara. Aquele negócio da parte de cima. É verdade. O gabinete pra colocar, né? Porque tem um vidrão aqui em cima. Exatamente, gabinete. Como será que fixa, né? O Watercooler em cima. E acaba o que não acaba mais, viu? Nossa. Aí atrás você sabe como vai ficando, né? Aquela loucura. O caos dos fãs. Então, ó. Vamos tirar aqui já também, ó. Você tem uma pasta térmica? Já vem. Braba. Vai trocar essa aí? Ah, não, né? Não pode, né? Essa aí não precisa trocar. Essa aqui nem precisa. Vamos tirar aqui. Só apoiar aqui rapidão. Ó, vem tudo protegido, cara. Vem um negocinho de papelão pra proteger, né? Porque pode bater, né? Arranhar, né? Arranhar e entortar também as aletinhas aqui do radiador, né? Sim. Aí não dá, né? Se bem que já vem um pouquinho tortinho aqui, ó. Dá pra ver? Tô vendo. Um pouquinho tortinho. Dá pra ver que tá meio tortinho. Mas, né? É um detalhe. É um detalhe, exatamente. Deixa eu colocar ela aqui do ladinho, blocos. Que eu vou tirar aquela parte de cima. Pra fazer a fixação, né? É, pra ser mais fácil, né? Vamos instalar. Aqui no chão mesmo. Isso mesmo, ó. Vamos tirar aqui, então. Nossa, que medo que dá, né? Tira aqui o vidro. Vidro embutido aqui no metal do gabinete. É uma loucura, né? Só ele não desistei pra fazer esses negócios, né? Essas loucuras bonitas. Diferente, né? Essas loucuras lindas. Aí, ó. Tem a aspiração ali, ó. O Water Group de 160. Não vai nem precisar mudar, né? É, exatamente. Não precisa supor que vem, né? Na caixa tem uma outra. De 280, 240. É. De 240. Não, 240 é normal, né? 280. Vamos tirar aqui, então. A gente já vai tirar. Dá pra colocar o radiador em cima. Fica mais fácil de ensalado que colocar aqui direto, né? Sim. Essa chavinha é uma mão na roda também, né? Essa aqui é, mano. A braba. Works. Works. Aqui, beleza, ó. Chique, chique. Tem um acrílico aqui? Isso é um... É um acrílico. Um plástico. Vamos tirar aqui já, ó. Tem o plástico também, né? Tem o plástico também. Caramba. Bonito, né, Brox? Bonitão. Olha. Qualidade, né, cara? Qualidade, velho. Então, ele vai assim, ó. É, cara, eu acho que a gente pode deixar ali, viu? Deixar? Acrílico? É, porque senão a gente vai ter que colocar, tipo, por aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi. Pode deixar. Eu acho que ele deixa assim justamente pra você... Vai colocar em cima. Puder trocar. Ou se for por em cima também. Ah, entendi, entendi. Mas se você for colocar de poucos, aí você troca, entendeu? Mas senão você deixa. Eu vou deixar. Vou deixar, então? Eu imagino que vai ser mais fácil pra colocar, viu, rapaziada? Vamos fazer esse teste, né? Vamos ver como que fica, ó. Testar. Quem vai fazer? A gente vai deixar o watercolor em cima, né, Blox? Então, o que a gente tem que fazer? Deixar a mangueirinha aqui pro lado direito, né, pra ficar mais bonitinho, assim, ó. Entendeu? Beleza. Aí o NXTzão ali, ó. É. E aí, o que a gente tem que pensar? Ó, o cooler vai ficar aqui assim, porque os cabinhos vão ficar lá atrás, tá vendo? Certo. Então, a gente deita aqui, ó, com ele em cima, pra gente saber qual que é a posição. Entendeu? Pra mais fácil, né? Eu me oriento assim também, pra mim, pra minha barriga. Sim. Aí eu sempre olho pra minha barriga e tenta. Exatamente. E os cabinhos, ó, sempre pro mesmo lugar, né, então, tipo assim, é... Ah, você vai colocar de assim, tá vendo, ó, pra esquerdinha. Aí padroniza, né? Então, deixa todos. Faz todos na esquerdinha ali padrão. Exatamente. Aqui, deixa eu pensar. Vai ficar assim ou vai ficar assim? Vou deixar assim. No caso é assim. Beleza. Porque eu quero que fique mais pra cá possível pra não ter que entrar nessa parte aqui. Se também for entrar, também não tem problema, vai ficar bonito. Então, ó, colocando aqui, ó. Todos eles, agora é só fixar no radiador. Exatamente. Ó, vamos pegar aqui os parafusinhos certos, ó. Vem um monte de parafusinhos. Nossa, um monte, cara. Olha isso. Olha. Deixa eu deixar esses aqui pra cá, que é do velho. O que será que é isso? Ah, esse aqui é pela instalação da Intel, né, provavelmente. Inclusive, que é o que a gente vai utilizar, né? Sim. Ó, então vamos colocar aqui agora os parafusinhos, ó. Vários, vários, vários. Vários e vários milhares. Então, ó. Ops. É só colocar aqui a arruela dentro do parafuso, ó. Tá vendo, ó. Só enfiar aqui a arruela dentro do parafuso. A arruela é pra proteger, não é? Isso. O que serve? Pra não... Cara, a arruela é pra... Alguns watercourer, quando você faz muita pressão, o parafuso, ele entra aqui dentro, ó. Ele... Ele entra lá embaixo, tá vendo? Nossa, aí é B.O. Aí é B.O. Porque quando você instala, por exemplo, você vai colocar no gabinete, né? Ops. Caiu uma arruela. Caiu sua arruela no chão? É o que isso? Então, quando você vai instalar os parafusos do gabinete, sabe? Esses aqui que são grosso, eles deixam aqui também, mas é grosso, entendeu? E aí isso aqui pode passar direto, entendeu? Aí não segura. Então, eles colocam a arruela pra fazer justamente isso e a gente já coloca aqui, ó. Fica bonito também, né? Arruela pros parafusos grosso, então. Exatamente, né? Ó. Bravo. Bravo, né? Bravo, né? Tá ligado, né? Vamos colocar todos aqui, ó. Acho que eu vou parafusar, na verdade, né, Bloco? Senão a gente vai ficar aqui... Eterno, né? Meio seco. Parafusar uns três no radiador. Aqui ela tem que colocar... Olha quanta arruela que vem aqui. Meu Deus, cara. Vamos colocar aqui e a gente já volta. Beleza. Coloquei o geobarquetezinho aqui, ó. Na placa-mãe, né? No caso, do watercooler. Suporte. A gente fixar ele. Coloquei as fãs aqui também, ó. E agora, vamos colocar aqui. Fixar o radiador. Nossa, cara, ó. Vamos piscar o NX-3. Se ele está ali a passar os cabinhos já para cá. Para facilitar, né? Digam o pesco. Para facilitar. Vamos lá, vou colocando aqui. Espera aí. Trabalho minucioso ali. Nossa. Isso aqui é chato, hein, cara? Ficar passando esse cabinho. Aê, agora foi, hein? Agora foi. O radiador é um brabo, 306. Agora é só pôr o radiador. Será que vai dar os parafusos? Acho que vai. Só abaixar um pouquinho. Aí, ó. Está aqui. Agora vamos fazer o seguinte. O bloco está segurando aí para a gente. Confiando aqui na minha única mão. É. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o parafuso. Vou tentar com a ruela. Vamos ver se... Acho que vai dar. Vamos ver. Espera aí. O salvo eu botei ali. Estou no... Espera aí. Mais um? Vou prender aqui. Não precisa mais segurar. Já fixa. Já segura para... Sempre coloca... Aí, para tirar. Só colocar na diagonal que já dá para pôr. Então, ó, mano. Mais um monte de uralinha. Jesus. Tem que fazer todo o processo aí. Nossa. Vamos colocar aqui. E a hora que a gente fixar a bomba, a gente volta aqui. Fica a bomba também, né? Exatamente. A gente volta para mostrar também para vocês colocando os cores embaixo, né? Como vai ficar a posição. Sim, abriente. E, por último, a placa de vídeo. É a brava. Eu quero ver. É assim. Agora, cara. Olha aqui, ó. Botão de recuadrão instalado, né? Instaladinho. Perfeitinho. Ah, olhinho. Se desenhando aqui. O PC é absurdo, hein, cara? O PC é brabo. Exatamente. Vamos colocar aqui agora. O que tem que fazer? Ah, lembrando, né? O pessoal tem dúvida, Blocks. Na hora de instalar aqui, você coloca os caninhos para o lado, para cima. Geralmente, cara, você coloca para a direita ou para baixo, tá? Que é o padrão. É o melhor. Padrão. Exatamente. Para os outros lados, vai forçar muito a mangueira. Então, vai ficar em uma posição que não é muito confortável para ela. Se não for muito resistente no material, pode até estourar, né? Com o prazo, aí vaza tudo. Isso aí é uma dor de cabeça. Exatamente. Vamos colocar agora, então, o Bloquito. Kit de fãs. Kit de fãs aqui dele. NZXT. Vamos abrir um outro já, ó. Infelizmente, ele não é reverse, né? Exatamente. Se fosse um reverse, ia ficar muito louco, né? É igualzinho do watercooler. Nossa, é verdade. Idêntico do watercooler. Quer dizer que é um cooler bravo, então, né? E agora, só tem um problema, né, cara? O quê? RGB. Será que não dá uma controladora? Vou ter que pegar a controladora do watercooler. Nossa, tem inverter. Eu não queria usar. Vou ter que usar. Vai ter jeito, né, rapaziada? Mas tá bom. Tá ok. Não tem problema. Pelo menos tem, né? Mas não vai faltar, né? Não vai faltar. Sem RGB. Que aí seria o maior problema, é faltar, né? Ficar sem RGB aí, aí zoou, né, bloco? Zoou o setup. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um kit de fãs. Vamos pegar aqui outro já também. Vamos pegar já os três, né? Esse aqui já tá até aberto, ó. Vou deixar os três aqui. Bravo. Tá duro, hein? Isso aí, fio. Aí, ó. Caixinha bonitinha. Bonitinha, caixinha. Separada ali, os cabinhos. Tá puxado, né? Tem um manualzinho. A silica ali, né? Siliquinha, silica, líica. Tá deixando o gabinete. Silica, líica. Tirar a umidade. É, tira a umidade. Dá pra jogar, limbar do gabinete. Esse pão de dinho. Ninguém vê. Ninguém vê. Não faz barulho, não faz nada. Agora esse daqui. Nossa, cara, olha aí. Demorem pra montar um PC em casa. É um baita precisão, né? Nossa. Um gabinetão, com watercooler. Você é louco. Cheio de fã. E ainda aqui vou ter que reorganizar ali o negócio com a desses coolers aqui, né? Colocar mais uma controladora. Jesus amado. Tudo bem. Faz parte, né? Aqui mais um fã. Bonitinho, né? Fã, cara. Bomzinho. RB, bomzinho. Quer dizer que é forte, né? Imaginou? Exatamente. Eu não sei se é mesmo a RB, mas sim, né? Não sei se é diferente, né? Só porque não veio o watercooler. Não faz muito sentido, né? Mas beleza. Então beleza, rapaziada. Tudo separadinho, então. Vamos colocar... Nossa, dois cabos, né? Aqui, ó. Nossa. E agora? Isso. E agora? Vai ser a cabaiada máxima agora lá atrás. Vai, vai ser a cabaiada máxima. Deixa eu já tirar aqui, rapaziada. Deixa eu pegar o alicate. Aqui, ó. É mais fácil. Eu prefiro cortar aqui do que... Ficar desembolando aí. É. Desenrolando. Desenrolando. Um amarrapão. Amarrapão. Muita gente falou que é amarrapão mesmo que chama, viu? Esse negocinho aqui. Eu lembro também de amarrapão. É um nome conhecido. Aí, ó. Tirei também. Primeiro cura, então, ó. Vamos passar por aqui, ó. Ó, que bonito, né? Acho que é discreto, né? Acho que é discreto. Se vem aqui por trás, ele vai aparecer ali depois. Ah, não. Mas se você for ver o setupzão, vai puxar a tensão. É. Pros RGB, pros fans. E vai ter a placa de vídeo em cima também, né? Sim, tem essa. Então vai ficar bonito. Deixa eu puxar aqui. Que com certeza é gigantesca, na verdade, né? Nossa. Essa placa de vídeo. A gente já usou ela aqui, né? Já, lembra? No outro vídeo, lembra? Não sei se era uma 480 Super, acho que era, né? Acho que era. Ou era uma 480 Super, TI Super. Não lembro direito. Pode ser que seja TI Super, né? É muito. Mas tá bonito, mano. Aí, ó. Caramba, velho. Que da hora, mano. Não fica feio, não? Mesmo não ser no reverse? Então. Quando ele ficar ligado ainda, com o ledzinho. É. Fica bravo. Combina, né? Porque é preto também, né? E o gabinete todo preto. Sim. Dá aquela hornada, né? Hornada. A famosa hornada. Não hornou? Hornou? Hornou, não hornou. Aqui hornou, cara. Esse aí vai ornar, com certeza. Com certeza. Tem como. Vai enfiando... Ah, não tem como, né? Vai enfiando o cabinho ali atrás, ó. Já era. Agora o último cooler aqui também. E aí depois, por último, o quê? A placa de vídeo. Placa de vídeo. E, ó. Inclusive, tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é absurda. Meu Deus, né, cara? Linda. Forte. Fala pra você, mano. Eu vou colocar aqui, eu vou só colocar o outro coisa aqui, mas nem vou organizar ainda, porque já tá ficando tarde, a gente vai sair daqui a pouco, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a placa de vídeo, pra gente pelo menos ver ligado, entendeu? Sim, pra ver como vai ficar, né? Com certeza. Vamos clicar. E, pô, eu não quero ver isso aqui amanhã só, véi. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. Então, ó. Tá aqui. Organizar, né? Deu certinho. Vou colocar aqui bonitinho. A curação. Ó. Nossa, bonitinho. Vai ficar da hora, hein, cara? Ó, pra você, eu vou deixar até assim, ó. Só vou pegar o negócio aqui, aqui o negócio do RGB. Pra conectar? Pra conectar e a gente ver como vai ficar ligado. Só pra ver, né? Só pra ver, exatamente. Vai ter um vislumbre do PC. Tem que pegar também o adaptador Y aqui, USB. USB, né? Porque vai ter que ligar o outro aqui também. Tudo que eu não queria fazer, né, cara? Mas a vida é dura, né? A gente falou, não vai precisar. É. Quando a gente menos esperava. Não vai precisar. É isso aqui? Pelo menos tem. Isso aí. Pelo menos tem, cara. Pelo menos tem, cara. Fio não tem o que fazer. Infelizmente, ainda não chegamos na época, na era sem fio. Imagina. De PC. Conectar os fãs por... Ou não digo nem sem fio, Blocks, mas tipo assim, que a placa-manha gerencia e tudo. Ah, sim. Uma placa de vídeo que não precisa do PCI Express, entendeu? Entendi. Sacou? Precisa do processador. Toda energia. Você plugar um cabo só e já vai tudo. Um cabo 90 pinos na placa-mãe. Imagina. Nossa. Ia ser absurdo, cara. Absurdo de verdade, hein? Ia ficar bonito. Ah, e se for ver, né? Daqui a pouco estão lançando aqueles modelinhos de placa-mãe agora, que é assim, que os fios ficam todos atrás, né? Isso. Também já ajuda. Mas é mais interessante também, né? É que o problema é as fiozera aqui, velho. Nossa, é muito cabo. É, atrás sempre vai ter, né, cara? Pelo amor de Deus. Independente do... Pela linha de fundo, hein? Resultado aqui. Não sei se vai dar pra ver. Tá escuro, né? Mas, ó. Acende um LED aí, ó. Tá organizadinho ali, ó. Só esse aqui que colocou agora, né? Coloquei agora, exatamente. Mas só pra gente ver como é ficar ligado. Exatamente. Então, vamos lá. Bom, vou ligar tudo aqui, rapaziada. A hora que chegar a parte da placa de vídeo aqui, eu volto com vocês. Já tá uns coisas ali. Aqui, rapaziada. E agora o que falta botando? Uh! Eu gravou isso aqui, ó. 4080 Super. Nossa. Eu já acertei tudo, cara. Com certeza, cara. Esse cara é uma máquina. Fala pra você, eu nem... Ah, eu acho que a pessoa ia falar. Ah, pega uma 4090. Devia ter pego uma 4090. Ah, não. Cara, fala pra você, não precisa de 4090. Tá super bom. 4090 Super já vai rodar tudo. Tudo, 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 tudo. De boaça. E já sabe, né? Rog. E Rog também, né? Rog tem aquelas caixinhas bonitas, né? Aquele charme. Será que também tem um charme com essa aí? Lógico. Você acha que não? Você não lembra? A placa mãe teve. Você não lembra dela? Nossa, mais ou menos. A gente já olhou ela aqui, cara. Ah, tá, tá. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu recordei. Ó. Mano, olha o tamanho dessa lapada aqui, velho. Passa a placa, cara. Olha o tamanho desse negócio. É um absurdo. Cara, depois a gente vê o que tem aqui dentro, né? Vamos já pôr ela, cara. A gente já tem tempo agora. Mano, olha o tamanho dessa parrosidade. Já tem o cabinho puxado aqui na frente também. Depois a gente puxar, né? O 5.0. Nossa, ela é girada. Linda. Linda, maravilhosa. Merda. Tira o... Vai tirar o plastiquinho aí? Vou tirar o plastiquinho, né, bloquista? Satisfatório, né? Tira o plastiquinho. Não, eu não vou tirar o plastiquinho. Você vai tirar o plastiquinho. Nossa, deixa eu fazer as... Caramba, passa a zona, as blocos. Pode ir? Pode. Ih, calma aí, que esse aqui tá invertido. É. Ah, pode crer. Calma aí, que é daqui. Aí, bloquista, você vai tirar agora todos os plastiquinhos, cara. Pra você sentir como que é. Deixa eu ver aqui se eu acho o LED incerto. Olha que lindo, cara. Olha isso, cara. Deixa eu colocar num aqui. Ó. Não tem que achar o nada. O review aqui, né, rapaziada? Na verdade, a montagem do PC, é só o botão de mãozinha. Ó. Nossa. Ó. Olha só. Ó. Olha lá. Aqui. Isso. Pega em qualquer lugar. Pode arrasar. Não tem que achar o lado certo aqui. Isso aí vai pro lixo, meu. Aí, ó. Já era. Já era. É meio que um, não é um plastiquinho de... Caramba, é um bagulho de duro, né, velho? É um negócio meio... Ó. Aqui, ó. Nossa, é bom, hein, blocos. Fala aí. É gostoso de tirar? Nossa. Aí. Aí. Meu coração agora parou. Já pulou pra fora. O coração é assim, ó. Parou de bater. Viu a vida dele nos olhos. Viu minha vida. Viu minha vida. Nossa, esse aqui agora... Tirar só pra você. Você tem unha, né? Não tem? Você tem unha. Ou achar o ponto certo aqui. É. Já achei. Ah, pode ser. Acho que por aqui, ó. Ops. Meu Deus. Aqui, ó. Não, calma. Conseguiu? Acho que eu achei algo aqui, ó. Aí. Aí, ó. Lá, lá, lá. Depois tem outros. Ah, já foi. Já foi tudo aqui, ó. Nossa, que delícia, cara. Nossa, cara. Meio... Meio minha boca aqui, né? Nossa, cara. Olha isso, cara. Novinha. Que placa de vídeo maravilhosa, né, Blox? Já esse aqui também, ó. Só? Zerada, cara. Meu senhor. Já esse aqui também, ó. Esse aqui é gostoso. Esse aqui é gostoso demais. Olha. Isso aí gostoso, né, Blox? Sai direto. Caramba. Nossa, agora sim. Ah, agora falta do espelho. Espelho aqui também, né? Olha quanto negócio que tem, cara. Também, né? Puxa, vê se vai sair. Acho que não. Aí, ó. Ele dá uma saltadinha, né? Mas, beleza, né? Show de bola, né? Agora, vamos trocar de lado de novo? Pra ver como que vai ficar a instalação. Nossa, isso aqui é absurdo, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, né, Bloquito? Tá lindo demais. Será que vai acender tudo? Aqui, ó. O Blox. É, eu dei uma... Colocou a impressão digital. Se o cara quiser saber quem é o Blox, ele já sabe. Só rastrear. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui as baias. Usa duas só, olha só. Só duas? Eu achei que usava mais, ó. Olha lá. Usa duas só. Não lembro, né, dela usando duas. Achei que usava três. Porque normalmente, placa 488 super. De tamanho, né? Ela vai usar três. Era pra ser três, né? Mas ela usa, né, três. De tamanho só. Tá vendo, ó? Uhum. Ela tem mais parte aqui embaixo. Mas não o espelho. Não o espelho? Caramba. Que engraçado. Será que vai aguentar? Será que tem um suportezinho de placa de vídeo? Então, vamos ver na caixa depois, né? Talvez tem um suporte. Se bem que, não sei se vai ter um suporte que funcione, né? Porque tem cura embaixo, mas enfim, né? Vamos ver. Olha isso, cara. Ó. Vamos pegar aqui agora. Parafusar, né? Parafusar. Exatamente. Se não vai cair, né? Ainda mais é o peso dessa porta. Peso monstruoso aqui, cara. Olha isso. Os dois, né? Obviamente, né, rapaziada? Sempre coloca os dois. Parafuso, pelo amor de Deus, hein, cara? Olha lá. Nossa! Olha esse PC, Botelho. E o cabinho? Será que o cabinho vai ficar bonito? Aqui, assim, ó. Será que vai... Ah, eu acho que vai. Eu acho que vai. Espero que sim. Acho que vai. Se não... Ó, eu vou passar ele por aqui. Fica olhando aí, rapaziada. Fica olhando aí, peraí, ó. Por baixo aqui? Eu ia passar por aqui, ó. Pela lateral, ó. Lateral? Cadê? Pela lateral, só que embaixo. É, tá certo. Embaixo da placa. Tá saindo aí? Ah, tá. Achei. O espino aí? Achei. Tem que girar. Aí, ó. Como ele é em L, dá uma giradinha. Um desgrama, né? Foi? Aí. Beleza. Agora é só puxar aqui. Dá uma... Puxar. Puxa aí. Vai dando uma empurrada ali, porque, né? Empurra ali, puxa aqui. Olha lá. E agora... Hora da verdade, Botelho. É a hora, hein, cara? E agora? Nossa! Vai certinho. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, vamos. Perfeito. Nossa, mano. Se não tivesse isso, não ia dar pra fechar. Verdade. Ia ficar... Nossa, cara. Nossa. Ai, que bonito, mano. Ia dar o espaço, quase duvido, né? Uhum. Nossa, perfeito. Perfeito. Cara, ficou simplesmente sensacional. Maravilhoso. O cheiro aqui, ó. Ficou um pelinho aqui. Pelinho, não. Um resto de plástico. É. Do Republic of Gamers, aqui, ó. Ah, e dá pra colocar alguns coolers aqui, ó. Dois, no caso. Poxa. Cooler? Cooler na placa de vídeo, já viu isso? Sei, não. Ah, eu lembro aqui o modelo da Galaxy, né, que tem. É. Eu tenho o cooler a mais que tem em cima, lembrei. Vamos ver o que tem aqui, se tem algum suporte, né? Isso tem várias. Não sei não, irmão. Não sei se vai ter suporte aqui não, cara. Será? Ixi. Não tem suporte. Tem só esse aqui. E essas outras aqui? Ah, não é nada? Acho que não é caixinha. É só um... Acho que é só um... Enfeite. Não é? Beleza. É, não tem nada mesmo. Bom. Ah, de qual... Será que chega esse suporte aí? Tem que testar, né? Acho que não, hein, ó. Aqui, ó. É que ele é regulável, né? Então, mas olha o tamanho dele, né? Vê aí quanto... Quanto dia outro ele vai ficar. Dá pra prender? No máximo. Vê. Vamos ver se ele vai... Não. É muito pequenininho. A Gaberita é muito grande também, né, cara? O gabinete é parrudaço. Talvez um suporte de placa de vídeo seria interessante. É, seria bacana, né, cara? E aí ficaria bonitão, né, mano? Poderia, né? Poderia vir junto já, né? Falar pra você, né? Com a placa de vídeo. Um maiorzão, né? Aqueles da hora que prende na placa. Nossa, aquele da Aero, né? Nossa, aquele... Isso é legal, né? Em vez de vir isso aqui, ó. O que eu vou fazer com essa cartinha? De verdade, cara. Por mais que seja, né? Diferente e tal. Vamos fazer com isso aqui, velho. É, parece uma recordação, né? Uma experiência de comprar uma Hog Strix. Thank you. Eu falaria thank you, Asus, se você colocasse o negocinho ali. Um adaptador, pô. Caramba, tá tirando nós, velho. Colocar esse... Porra, essa cartinha aqui que eu vou jogar fora. Jogar fora não, né, mãe? Vai ficar aqui dentro. Se tirar daqui, vai ficar aqui em cima. Vai ser cheio de poeira. Aí a mãe depois vai fazer faxina no quarto. Vai jogar no lixo. Vai jogar fora. Tudo podre, empodrecido. Caixinha. Nossa, vamos ligar então, né? Vai. Beleza, vamos ver com isso, cara. Me desanimou esse negócio da Asus aqui, viu? Tá vendo? Vamos ligar pra ver como ficou o PCzão, então. Eita, vamos ligar aqui. E vamos lá. Vamos ligar esse PC, né, cara? Chegou a hora da gente ligar o PC. Mano, olha isso, cara. Isso é verdade. Gente, isso é sensacional. Já liguei aqui o fã, né? Vamos... Coisa, né? Vamos ligar aqui agora. E chegou a hora... Isso. O louco, Botani. É uma telinha, cara. É um display? Tira. Tira que é um display. Que nem aquele watercooler. O Riojin. Acho que não. A gente vai ver, né? A gente vai salvar o sistema. Que isso? Nossa. Que coisa linda. Nossa. Maravilhoso. Nossa, o vento aqui. Socorro. Você levado. Lindo, 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 maravilhoso. Não só lindo, mas forte. Nossa, que frio, velho. Tô com frio agora. Que isso, mano. Eu fiquei com frio. O vento aqui. Tá sem sistema, né? Então ele liga na turbina. A turbina é avião. A gente vai colocar o Windows aqui. Acho que dá pra mostrar os efeitos que tem de LED. De LED, né? Dá pra acho que mostrar. Rapaziada, então é isso, né? Já tá montadinho aqui o PC. Vamos colocar o sistema. E a gente mostra o sisteminha, né, Bloco? Acho que é legal, né, cara? Sim. Mostra o sisteminha pra ver como que ficou. Pra ver o watercooler. Desempenho também. Se isso aqui muda mesmo, né? Ou se é só assim. Configurar, sim. Eu acho que é só assim mesmo, viu, Bloco? Acho que talvez dê pra mudar pra outros padrões, né? Mas acho que pra personalizar, acho que não. Que isso? Ah, o coolerzinho do M2. Parece um avião. É o coolerzinho do M2. Mas, mano, Bloco, convenhamos, né? Tá aprovado, né, cara? Com certeza. Olha esse PC, Botaninho. Pelo amor de Deus. Deixa nos comentários o que vocês acharam também, né, pessoal? E se vocês mudariam alguma coisa nesse PCzão, né? Que eu acho difícil, viu? Acho que não mudaram ela não, vai de verdade. Estamos aqui, então, com a maquinona ligada de novo, né, Bloco? Estamos voltando, né? Já tá ligadinho da RGB bonitão aqui, né? Coloquei esse negócio aqui. Olha que bonita, né? Mudou da NGXT, né? Não vamos mostrar em jogo, né, Bloco? Porque, cara, já estão cansados de ver como que tem uma máquina dessas. A gente já vira a máquina com a 4090. Exatamente. Vamos entrar aqui, ó, no NGXT Cam, né? E aqui, cara, a gente consegue, velho, fazer muita coisa. Consegue procurar um GIF, né? Por exemplo, né? A gente pode... Cara, não sei se vai dar, né? Quer ver, ó? Filma aqui, ó. Vamos ver se vai... Vai mudar, será? Vamos ver se vai... Se vai caber aqui, mano. Não sei, vamos ver se... Se vai caber, velho. Tá muito pesado. Vixe, o que você tá colocando aí, José? Vamos ver se vai... Ah lá, foi, mano. Nossa, coube. Coube certinho, rapaziada. Então dá pra você colocar qualquer coisa, ó, que seja aqui, ó. Um patinho. Um patinho, um gatinho aqui, ó. Vixe, aqui eu não vou pôr, senão vai ficar no histórico, né? Aí é zoado, né? Cara, você pode colocar... Ah, esse aqui, ó. Esse é legal. Pingu. Pingu. Carinha de assustada. Aí salvar. Carinha de assustada lá. Vamos ver. 3, 2, 1... Você vê que o negócio é bom, hein, mano? Realmente dá pra colocar muitas coisas aí nele, né? Oxi. Caramba, o pinguim é mais pesado, né? Ah, foi. Aí, agora foi. Claro, né? Fica legalzinho, né, rapaziada? Então, mano, tem esse... Mano, esse esquema de watercooler é absurdo. E hoje em dia eles mudaram o negocinho, Blocos, ó. Que dá pra colocar duas informações junto com o GIF, ó. Ah, o GIF é furo. Legal, né? Ah, nossa, foi da hora, hein? Nossa. Que você não perde a função, né, de mostrar as informações que você quer, né? E tem a imagenzinha, né? O GIF, se você quiser. Brabo. Isso eu não tinha antes, né? Tem só agora, que legal, né? E, mano, tudo combina na RGB. Ah, ele escolheu colocar esse suporte, né? É, um suporte, né? Pra placa de vídeo. Pra placa de vídeo, realmente precisa, né, cara? Como é pesada, né? Muito pesada. Realmente é pesada, né, rapaziada? E, cara, tem aquilo também, né? Eu, particularmente, não gostei muito do visual, né? Mas acho que é gosto, né, cara? Tem gente que não gosta dessa placa mãe, tem gente que gosta como eu gosto, acho maravilhoso, né? Essa memória aqui também acho maravilhosa. RGB, olha só que bonito, cara. Muito supremizadinho. Nossa. Maravilhoso. Esses coolers. Mas, mano, em questão, quesito aqui, desempenho e... Estética. Estética. Tá maravilhoso. 100%, né, Broca? Tá maravilhoso, 100%, cara. Com certeza. Qualidade também, né? E agora, vamos falar o seguinte, rapaziada. Vamos descobrir. Chegou a hora. Descobri o que tem no pendrive misterioso que a Rogue mandou. Nesse pendrive. Mano, eu não liguei ele ainda, justamente pra ver. Cara, até a reação agora. A reação sincera aqui. Exatamente. Se tem alguma coisa ou não, vamos ver aqui, ó. Luguei ele aí. Luguei, hein? E agora, botei ele. Será que mil bitcoins, Broca? Ô, louco, aí... Se não é um bitcoin... Tá ótimo já. É, tá ótimo pro cliente, né? Pede ele, né? Com certeza. Não pra gente, né? Ah lá, USB. Unidade USB. Abriu. A Rogue trollou a gente. Eu já imaginava que não ia ter nada, né, Broca? É só um pendrive, mas quantos gigas, pelo menos, esse aí? Ah, vamos ver, né? Boa. Ah, não, calma. O que é isso? Cinco gigas? Cinco gigas? Cinco gigas? Olha, tem CD? Motherboard? Ah, deve ser os drivers da placa-mãe. Ah, deve ser os drivers da placa-mãe. Porque vem sem rede, né? Faz sentido agora. Faz sentido. Ah, então, beleza. E você pode usar, né? É 25 gigas, né? Deixa eu ver aqui no gerenciador de dispositivos, ó. Cadê a gerenciar? Vamos ver quantos gigas que é esse pendrivezinho lá embaixo. É 25, mas... Acho que é 32 gigas, né? É uns 32 gigas. 32 gigas. Tá bom, ó. É, se você quiser usar o pendrivezinho, né? Eu deixaria guardado que você for formatar um dia, né? É, aí já tem tudo certinho, né? Já tá tudo certo, né? Pra passar os drivers. Questão de driver. E não formataria, né? Só usaria ele assim mesmo, né? Sim. Pode usar, tem 25 gigas livre ali pra você utilizar. Tá até particionado, né? Ele parece, tá dividido. Exatamente. Num pendrivezinho aqui, cara, dá ROG, cara. Dá pra, né? Acho que é um mimo legal, né? Que eles deram aqui, né? Em vez de ficar dando... Negócio de se colocar na macereta da porta, né? Não abre, estão jogando, não me incomodem. Adesivo. Adesivo, acho. Veio também, né? Veio também, mas vem um plus, né? Mas vem um pluszinho, né, Blox? Então, mano... Vocês são brabo demais. É isso aí, o que você achou, Bloquito? Eu achei maravilhoso esse negócio. Brabo? Você teria? De novo, né? De certeza. LZXT, ROG, só coisa de qualidade, cara. Cooler Master. Igual eu tava comentando lá embaixo, rapaziada. Esse cara aqui, ele simplesmente escolheu o melhor de tudo, cara. A melhor combinação que eu poderia ter. Errou em nada. Era a melhor combinação, cara. Colocou um watercooler maravilhoso, lindo. Memórias excelentes e lindas também, né? No caso. Pegou uma fonte, cara, da hora, de qualidade. Pegou, mano, uma placa de vídeo perfeita também. Não precisa mais do que isso. Não precisa de uma 4090, tá? Sim. 4090 super já dá conta do recado. Não pegou em 9 aqui, não precisa também do em 9, cara. Pega o i7, o i7 já vai rodar tranquilo. Pra jogar, se você for trabalhar, tudo bem. Até entendo. Mas pra jogo, mano, não precisa, cara. O i7 já dá conta perfeitamente. Pegou uma placa mãe, mano, absurda. Linda, linda. Bem construída. Linda, com uma qualidade maravilhosa, né, cara? Com certeza absoluta ele não vai ter problema, mano, com nenhum componente. Claro que pode acontecer, né? Mas, mano, eu imagino, cara... Muito difícil, né? Muito difícil, cara. Pela performance que teve e tal, mano, é... Realmente o fluxo de ar que vai ter isso aqui. Mano, isso tá sempre imperfeito. Certeza, cara. Sempre imperfeito. Esse é um absurdo. Acho que o mais absurdo que eu vi nesse último ano. Realmente, nesse ano aqui, cara, esse aqui foi o mais bonito. Que já passou aqui na casa. Mas o melhor dimensionado também, sabe? Realmente ficou 100%, rapaziada. Então é isso, né, Bloquito? Isso aí, cara. É isso aí. Agora a gente fica por aqui. Deixa também nos comentários o que vocês acharam desse PC. Vocês vão lembrando que o link a gente deixa pra vocês na descrição, né? É assim, o link de todas as peças, além do link do Telegram também, né? Exatamente. E deixa o joinha pra ajudar a gente, né? Lembrando, né? Acho que legal ser eu não comendo o vídeo, né? Mas tem o botãozinho Hypar agora. Tô louco. Então hype o vídeo aí pra ajudar a nós, rapaziada. Pra chegar a mais pessoas, né? Esse PCzão merece, né? Exatamente. Com certeza. Você tem três hypes por semana que você pode dar. Entendeu? Você pode dar no mesmo vídeo ou você pode dar em vídeos diferentes, entendeu? Mas já dá três aqui, né, Bloquito? Dá três aqui pra nós. Vai estar hypado nesse PCzão. Exatamente. Então é isso aí. Valeu, grande abraço. E falou!